Existe uma rainha aqui, coroada de estrelas A lua embaixo dos seus pés Adornada pelos anjos Seu nome é Maria Seu nome é Maria Seu nome é Maria Seu nome é Maria Não existe nada que não passe por ela Tudo o que tenho eu consagro a ela Quando eu chamo Maria Eu chamo também Jesus Não existe nada que não passe por ela Tudo o que tenho eu consagro a ela Quando eu chamo Maria Eu chamo também Jesus Ave Maria 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 Não existe nada que não passe por ela Tudo o que tenho eu consagro a ela Quando eu chamo Maria Eu chamo também Jesus Não existe nada que não passe por ela Tudo o que tenho eu consagro a ela Quando eu chamo Maria Eu chamo também Jesus Como eu chamo também Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Dia Ave Maria Amém.